Beleza, cambado? Hoje eu só vim debater com vocês, coisa rápida, o progresso do canal Resenha Nerd. Por quê? Porque o cara que estava fazendo o canal comigo pulou fora. E por quê, de novo, né? Porque é simples, eu tinha uma proposta de debater coisas de quadrinhos, filmes, séries, jogos, tudo relacionado a super-heróis, igual coisas que eu gosto, isso tratando dentro da lei da física, biologia, psicologia, e o cara tinha uma ideia totalmente diferente, ele queria ficar falando de séries macabras, carnificina, bruxaria, essas coisas, não é o que eu quero. O cara ficou bravo, ficou nervosinho e saiu fora. E foi até tarde, inclusive. Então tá, então é por isso que eu vim debater com vocês, por que da demora de eu ainda não ter trazido o canal, tá? Pretendo ainda trazer, estou estudando mais coisas, tem coisa que já está pronta. Por exemplo, eu entrevistei o Fabio Michelin, que é da Gamescare, uma empresa que eles trabalham com videogames retrô, eles fazem manutenções videogames retrô. O cara era da área de redes e foi pra essa área agora. E tem outras coisas que eu quero tratar, eu não vou dar spoiler de nada, tá, galera? Bom, então é isso, eu só vim tratar com vocês e eu quis mostrar uma outra coisa pra vocês. Uma coisa que eu acho interessante é a questão do número de usuários que acessam o blog Resenha Nerd. Chega a me estranhar. Olha, nessa imagem que eu estou mostrando, que foi no dia 20 de setembro, 98% dos usuários que acessam o blog Resenha Nerd são usuários de Linux. Foi por isso que eu cheguei a pensar em trazer o canal para dentro do Toca do Tux. Ia ficar uma coisa muito estranha, mas cheguei a cogitar por causa disso. Bom, vou deixar ainda planejando o que era a opinião de vocês sobre esse assunto, o que vocês acham de trazer as coisas vinculadas ao Resenha Nerd para dentro do Toca do Tux. Parece que vai ficar uma coisa estranha, mas é esses dados aqui que me chamou a atenção, assim que eu despertou curiosidade. Tá? Deixa a sua opinião aqui a respeito do assunto. É importante pra gente, beleza? Isso aí, um abraço e... Falou! 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 Obrigado.